trocadalho vamos ver porquê a garotinha que eu não sei o nome que é pra mim é te líder ela tá relaxando aí eita porra ai tomar no cu caralho oi acendo pessoal a esse foi uma coisa do trailer não era o que está fazendo a toalha e me assustando tá bom ela consegue ela esquecida se elas nem tem energia direito na casa o aumento pappero do jogo Por meio pouco da manhã, né? Será que a toalha vai cair? Opa! Momento sensual. Tananã, tananã, tananã. Que não é o Jair Soman. A lourinha, a lourinha. A nova loura do Until Dawn é linda. Pra quem tem mais de não sei quantos anos vai entender referência. Vai, cara. Meia, né? Se você fez isso, não vai ganhar presente de Natal. Sério, vocês mandaram muito mal. Muito mal. Ah tá, ela tá sem a roupa dela. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu sei que vai ter o palhaço. Bom que bicho não vai ter, eu acho. Chris! Josh! Nossa, que droga! Ela tá mostrando muito pra ir pra lá, então vamos pra cá. Tá bom, aqui ó, a rua? A rua não, a calça que tá bom. Eita! Mamilos são polêmicos. É pra lá mesmo, mas sempre tem uma pichinha quando... Ó, segura um peitinho. Segura nas mamonas. Ó, o susto. Caralho, muito susto agora. Pariu o susto. E vai, caralho! Porra! Filha de uma égua. Porra, uma da manhã? Não era uma e doze? Não faz sentido tocar o... Seu relógio foi atrasado, né? Mas... Não compare o relógio porno. Chris! Mike e Emily! Isso tá passando dos limites, tá? Foi muito engraçado. Ha, 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 ha! Olha, tá a manta andando por aí de toalha, mas... Agora só queria acabar com isso, tá bom? Já chega! Eita! Caralho, tem um balão mostrando as coisas. Ele não sabe brincar. Ele é... Joselito. Esse balão tava antes? Não lembro se tava antes. Vão devolver as minhas roupas ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana? Eu deixava. Pelo jeito de toalha. Viu? Vamos que vamos. Pra descer. Será que vai ter botão de apertar com ela? O que é essa? Pra descer. O balão acho que já tava, né? Não lembro se tava antes. Vamos. Ah tá, mas peraí. Faz sentido. As fotos? Que porra é essa? Não tinha as fotos dos caras ali. Eu já vi essa foto. Essa outra é gorda. A foto eu já vi. Olha o susto, caralho. Essa câmera é girando rápido. Olha, cês estavam tentando me assustar. Adivinha? Conseguiram. Ai, de série é assustada? Adivinha. Eu tenho bastante recuo. Eu tomo na azante. Eu sou fanha. Eu sou a pop. Eu sou tudo, caralho. Tá vindo bicho aí, né? Tem capítulo que é maior frenético, né? Tem capítulo que é maior porraça. Caralho, esses fundos falsos aí, repentinho. Onde que é? Ventinho. Alveadinho. Pra descer. Tá aqui o páreo. Olha, tá tocando um reloginho bem de fundo. Caralho, olha o bicho vindo. Agora que vai ser a cena do trailer. Que vai ter uma câmera. Eu vou pra porta e vai aparecer o cara. Quer ver, ó. Essa mesmo. É, eu já vi. Vou ouvindo o negócio. Vou ver um cara aqui, ó. Vai vir um cara aí. Vou fechar a porta e vai vir um cara. Tô falando que vai vir um cara? Tá vendo um cara. Eu já vi essa cena. Vai vir um cara. Tá aqui o páreo. Vai vir um cara que eu sei. Ela vai sair e vai vir um cara. Vai sair um cara, vai vir um cara. Vai vir um cara. Olha aí, não tomei susto. Se fodeu, otário. Tomar no cu, já sabia. Tô preparado. Tá aí. Pessoal, como é? Já chega disso. Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui. Que pariu. Satanás. Como o cara fechou a porta? O cara não é o axilê? Olá, Samantha. Tá aqui o pariu Jogos Mortais. Samantha? Samara? Samanta em vez. Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samantha. Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo. Abra os olhos. Olha o cara fazendo um hit. Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso. Por que está assistindo? Eu vou te dar 10 segundos. Caralho. 9. Pra quê? Não, 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 não. Pra quê? 7. Por favor, não. Caralho. Sam. O que é isso, cara? Sam. Corre, negada. Corre. Eu quero correr. Agora é botão. Merda, 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 merda. Botão, botão, botão. Playstation. Triângulo. Corre. Corre. Você é pelada logo. Sentai. Que traga. Oh. 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 Isso. Boa. E agora? Não. Isso. Vai. Ô. Ah, pai! Caralho, não dá nem pra ver direito essa merda. Agora corre. Caralho, corre logo, filho da puta. Não quero nem ver o que notícia vai, caralho. Olha o susto agora, olha o susto agora. O páreo. Alô, caralho. Tá aqui o páreo. Vai ter cheio de armadilha essa merda. Tem armadilha? Tem uma bola ali. Ai, puxa. Ai, merda. Ai, caralho. Vem troféu, pra ver o que é o troféu. Que pariu. Eu tô jogando no jogo. Merda. Acabou o capítulo 5. Isso foi mesmo empolgante, não foi? Muito bem. Seu jogo parece estar indo muito bem. Sim. Todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. E você usou tudo para o mal. Seu medo avassalador do fracasso. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. E valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Eu vou espantar. Ai, caralho. Puta que pariu. Caralho, eu tomei susto com o psicólogo. Bande filha da puta. Acabou o capítulo 5. E vamos com o capítulo 6. Eu ia parar de jogar, mas eu vou jogar mais um pouco. Agora eu quero saber do palhaço. Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait. E dê um like. E veja o recado dos nossos amiguinhos. O papo vai ser reto, vai ser dado agora para vocês. Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho para casa. Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou o meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho. Ai, que verdadeira.